Jesus, neste nome há poder Neste nome há poder Neste nome há poder Jesus, neste nome há poder Jesus, neste nome há poder Porque neste nome tem muito poder Neste nome há poder Jesus, neste nome há poder Jesus, neste nome há poder Jesus, neste nome há poder Nome poderoso, nome de Jesus Jesus, neste nome há poder 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 Jesus, neste nome há poder